Senhor Presidente, o menino está para ser assassinado pelo Esquadrão da Morte. Outros seguirão a mesma sorte. Senhor Presidente, por favor, acabe com este horror que está fazendo o mundo discutir. Senhor Presidente, por favor, acabe com este horror que está fazendo o mundo discutir. Senhor Presidente, por favor, acabe com este horror que está fazendo o mundo discutir. Senhor Presidente, por favor, acabe com este horror que está fazendo o universo funciona por baixo. Senhor Presidente, por favor, acabe com este horror que está. Senhor Presidente, por favor, acabe com este horror. Se ci sei, scendi tra noi, fatti vedere E ore, ore, ore sei piedi come i miei Dormi con noi, sul marciapiede Perché le mie gambe, sai, sono troppo corte Per le squadre e per le strade di questa malassorte Che ci viene incontro come un cane impazzito Bambini col viso segnato da un filo per sempre Spina, ore, ore, ore dei cieli se ci sei Scendi tra noi, fatti vedere E ore, ore, ore sei piedi come i miei Dormi con me, sul marciapiede 5. La fungrafica 5. especiapiede Che ci viene a rendir Orio Qué ? Sao Cripo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.